Como o sal que somos nós Precisamos da chuva de bênção Para o mundo nos salgar Como o sal que somos nós Vamos o mundo salgar E como luz que Tu és Nos ilumina, Senhor Precisamos da chuva de bênção Para o mundo nos salgar Antes que a noite desça Vamos o mundo salgar Neste mundo de maldições O evangelho ensinar Antes que a noite desça Antes que a noite desça Vamos o mundo salgar Neste mundo de maldições O evangelho ensinar Para que o mundo saiba Que só Tu és Deus Para que o mundo saiba Que só Tu és Deus Para que o mundo saiba Que só Tu és Deus Como no tempo de Noé Hoje o mundo está Hoje o mundo está Há muitos homens negado O evangelho de Jesus Por cedo ou tarde Pois cedo ou tarde Jesus virá Antes que a noite desça Antes que a noite desça Antes que a noite desça Vamos o mundo salgar Neste mundo de maldições Neste mundo de maldições O evangelho ensinar Para que o mundo O evangelho ensinar O evangelho ensinar Para que o mundo saiba Que só Tu és Deus Pra que o mundo saiba Que só Tu és Deus Que só Tu és Deus És Deus